Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Foto de Vida. Gente, esse vídeo é pra agradecer, né, por vocês que dão visualizações e desejar a vocês um Natal em família. Natal cheio da graça, cheio da paz do Senhor Jesus. E quero dizer pra vocês que desejo toda a felicidade que sai do coração de Deus. Porque a que sai do coração de Deus, ela traz paz, ela traz alegria e além de tudo ela traz salvação. E nada melhor do que uma alma que sente Deus na vida e que sente salvação. Não desejo a vocês a felicidade do mundo. Sempre digo isso, porque a felicidade do mundo, ela não é completa. A felicidade do mundo, ela é passageira. Mas a felicidade de Deus, ela é boa para nossas vidas. E, gente, fazendo a retrospectiva do ano de 2016 e de 2017 para esse ano, gente, eu tenho, a gente, muitas vezes a gente, a gente nem sabe como agradecer. Como a mão de Deus, como a mão de Deus, ele tem nos ajudado. E assim, estou de veras alegre com o Senhor. Por quê? Porque o ano que passou, 2016, parte de 2017, passamos pagando aluguel. Parte de 2016 para 2017, eu passei muito doente. Muito doente, gente, muito doente, gente. Eu passei tão doente que eu fui, que eu fui fazer uma visita, uma visita. Que eu fui fazer uma consulta normal. Como qualquer mulher, né, vai se consultar. Eu fui fazer uma consulta normal no mês de dezembro. Bem no comecinho de 2017, eu fui passar, eu fui fazer uma consulta normal. E quando eu cheguei no consultório daqui de Carpina, no Hospital das Clínicas, eu fiquei internada ali. Eu passei três dias e acho que mais um pouquinho, um pouquinho de horas. E só tomando medicação para anti-inflamatório. O médico tinha dito a mim que ele tinha me dado 18 apolas de antibiótico. Então, gente, eu tenho muito motivo para agradecer a Deus. Quando esse ano aqui, isso foi em 2017, foi em 2018, foi em 2016, que eu era o tempo todo de me hospitalizar, o tempo todo de me sendo socorrida. Eu não estou dizendo isso a vocês para comover, mas eu estou dizendo a vocês porque é fato. E Deus sabe que é fato. E quem me conhece, e quem me conhece mesmo sabe que isso não é conversa, nem é mentira, que é a realidade da minha história mesmo. Então, gente, quando foi esse ano, eu agradeço a Deus, porque esse ano o Senhor tem me abençoado, ele tem aliviado. Quando eu fui para o médico esses dias, e o médico me disse, e eu, como eu fiz o vídeo com você mostrando que o médico tinha encontrado, que eu estava com a estetose hepática moderada. E um outro médico também me diagnosticou com um problema chamado prolapso visicular, e a minha, ele disse que a minha, a minha, a minha útero estava baixo. Mas eu não quero falar desse assunto não, porque é um assunto muito difícil de se falar, e quem quiser, quem quiser fazer pesquisar para saber o que é prolapso visicular, fique à vontade. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O Senhor ali, ele usou aquele médico, que eu dou graças a Deus pela vida daquele médico, de um postinho de saúde mesmo aqui perto de casa. E ele fez praticamente duas consultas comigo, e me deu uma medicação, eu esperei um pouquinho, depois eu voltei novamente, ele pesquisou ali no computador ali, e me deu uma medicação que deu aquela aliviada. E esperando uma consulta para um ginecologista, e para que ele me passe para um urologista. Mas, gente, eu tenho muito, muito que agradecer, por quê? Porque graças a Deus eu tenho tido uma diurese melhor, eu tenho tomado uma medicação, assim, aquela medicação que eu mostrei para vocês no vídeo, eu mostrei a vocês no vídeo, que eu tomo toda noite uma medicação. E, assim, até algumas roupas que não estavam mais dando para mim pela questão do líquido mesmo no meu corpo, eu tenho tido uma melhora, também tenho mudado muito a minha alimentação aqui em casa, e eu tenho um motivo de sobra para agradecer a Deus. Eu sinto agora, graças a Deus, que estou, assim, tendo uma diurese, murchei um pouquinho do corpo, e até uma blusa que eu fiz um vídeo, acho que foi o último vídeo, uma blusa marronzinha, como se fosse de bolinha, assim, que não me dá, não atacava de jeito nenhum, já estou conseguindo. Esse vestido aqui, também, que não dá, não estava dando em mim, já está dando, então, eu tenho muito motivo para agradecer a Deus, porque em todas essas coisas fomos mais do que vencedores, é por meio de Jesus Cristo. Então, gente, esse vídeo é só para agradecer, né, a vocês que dão visualizações, é, que Deus continue ajudando, que Deus abençoe a cada um, e, gente, na segunda-feira, mesmo sem período de Natal, eu sei que fica mais difícil, as visualizações, com os meus, mesmo, ficou muito difícil as visualizações, eu me preocupei um pouco, mas, é, eu, assim, a gente sabe que Deus, ele tem o controle, o controle na mão dele, né, e Deus é aquele que abençoa, né, e Deus abençoe cada um que dão visualizações, mas, eu sei que, eu sei que, eu sei que Jesus, ele tem nos ajudado, ele ajuda você e ajuda a mim, e na segunda-feira, gente, vamos começar novamente o nosso estudo, é, quando sábado, eu ia fazer um vídeo, mas, sábado, veio a minha enteada, Mari Leide, veio o meu, o meu, o meu neto, eu digo neto-sobrinho, que é o filho de Mari Leide, que é, filha do meu esposo, e veio o esposo dela muito doente, e veio para aqui, para a roupa aqui de, de, pau d'alho, e terminou entrando aqui, eu gosto muito dela, e ela ficou aqui, a sexta, parte da sexta, parte da sexta-feira, e parte do sábado, quando foi ontem pela manhã, ela, ela foi embora, passou a noite do sábado, veio na sexta de manhãzinha, passou, dormiu, passou a noite da sexta para o sábado, e no sábado de manhãzinha foi para cá, terminou eles nem indo para a roupa mais, e na segunda-feira, gente, vamos dar o, o assunto, vamos começar, é, com assuntos pré-reformadores, e, se Deus, se Deus nos ajudar, faremos isso, né, porque, a Bíblia diz, quando a gente, se for para fazer alguma coisa no outro dia, a gente diz, se Deus quiser, porque fora disso, é, é, diabólico, né, a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, o dia de amanhã, está na mão do Senhor, você não sabe se vai estar aqui ou não, né, mas, sempre você, eu acho que você, é, é, tem pessoas que nem gostam, porque eu sempre falo isso, eu sempre falo isso, gente, porque o nosso controle não está na nossa mão, não, eu falo isso porque, é, porque é o que eu tenho dentro de mim, é o que eu sinto dentro de mim, é o que, o, quem, é, é, a gente que tem Jesus, a gente que sabe, né, a gente não, a gente sabe que as coisas daqui, ela, ela é passageira, a gente sabe que as coisas daqui, não está na nossa mão, não, o controle está tudo na mão de Deus, e tudo é, tudo é do jeito que Ele, que Ele planeja para a nossa vida, né, então, não sei o dia da manhã, mas, se Deus nos permitir, é, vamos dar, dando continuidade aos estudos, e vamos, é, começar o nosso estudo com os pré-reformadores, os pré-reformadores, e assim, eu finalizo esse, eu finalizo esse, esse vídeo, é, com o versículo que está na Bíblia, é, Salmo 37,5, que diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, né, esse é o versículo para a nossa meditação, e, vou passar Natal, acredito que vou passar Natal aqui na minha casa, gente, já comprei algumas coisinhas aqui, comprei leite moça, comprei creme de leite, comprei, é, batata palha, umas coisinhas aqui diferentes, porque eu vou fazer só uma saladinha aqui, um frango, é, para eu e para meu esposo, e uma, uma sobremesa aqui, né, porque o fato de só ter eu e meu esposo, não quer dizer que eu não, que eu não vou fazer uma coisinha diferente, né, mas, gente, vamos, vamos para ir para o culto, e quando a gente chegar, vamos fazer a nossa ceia aqui, na graça, na miséria e corria de Deus, e, este é o vídeo, gente, que Deus abençoe muito, estou aqui, numa tiração de grudo e medonho, dentro de ontem, quando minha enteada foi embora, que eu estou aqui na luta, fazendo as coisas, é, mudando algumas coisinhas, dando um jeitinho, né, para que, para que, é, é, às vezes, você não pode fazer muita coisa, minha casa aqui é cheia de poeira, porque a gente não, não botou a cerâmica na casa ainda, tá, algumas paredes, não está, está sem reboco, a nossa casa, qualquer dia eu mostro a você, vai estar pela misericórdia, mas, mesmo assim, a gente vai dar aquele, aquele tratozinho, para ficar mais bonitinho, e, gente, eu não sei se vocês percebem, que quando eu faço as vidas, às vezes, ficam uns mosquitinhos, assim, no meio do vídeo, eu tenho, eu, eu, eu sempre planejo para mostrar a vocês, para dizer a vocês que não é nada, não, gente, é porque eu tenho duas plantinhas aqui na minha mesa, e que eu boto, às vezes, uma casca de verdura, e, às vezes, fica a dele, assim, eu sei que não é bom, não, gente, mas eu gosto, é a casa em mim, a gente, a casa da gente, a gente faz como, como quênus, do jeito que a gente, não é agradável, não, mas eu faço, deixa eu mostrar a vocês, aí, eu atolo casca de verdura, aqui, aí, fica assim, esse mosquito, um dia desse eu me preocupei, quando eu vi o vídeo, o mosquitinho, assim, eu digo, meu Deus do céu, quer que o povo vai pensar, mas esse é o vídeo, gente, que Deus abençoe vocês.